O Superior Tribunal de Justiça autorizou a importação de sementes para cultivar a canábis medicinal. A decisão não tratou do plantio ou da legalização da maconha para uso recreativo. Os ministros do STJ julgaram o recurso de uma empresa de biotecnologia que pediu autorização sanitária para importar, plantar e cultivar cânhamo industrial, uma variedade da canábis sativa. A empresa argumentou que esta variedade tem quantidades baixas de tetra-hidrocanabidiol, o THC, o que impediria o uso do vegetal de forma recreativa. Essa planta teria mais 25 aplicações industriais distintas, entre elas a extração do canabidiol utilizado em medicamentos. Hoje, os laboratórios brasileiros precisam importar o canabidiol para produzir esses remédios. Os ministros decidiram dar seis meses para que a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tomem as providências para viabilizar a medida.